Foi aqui que pediram sugestões de make pro dia a dia? Oiê, meu nome é Verônica, eu sou maquiadora profissional e blogueira. Ranzins, vocês sabem, é meu jeitinho. Hoje estamos começando mais um quadro novo aqui no canal. Eu sempre começo quadros novos, né? Mas dessa vez, uma seguidora pediu pra eu fazer sugestões de maquiagem pro dia a dia, que fossem básicas, mas nem tanto, porque ela curte maquiagens criativas, mas ela não gosta de parecer tão pintada, digamos assim. Sabe quando você tá com a maquiagem muito over e aí você se sente desconfortável pro dia a dia? Pois então, a Melissa, que foi quem pediu pra fazer essas sugestões de maquiagem, deu essa ideia e eu falei, vou transformar num quadro e vou categorizar por paletas, porque eu acho que vai ficar mais fácil de procurar, né? Até porque é meio complicado eu ficar aqui falando pra vocês usarem tal cor, usar tal paleta, sendo que vocês não têm essa paleta. Por isso, eu postei lá na aba Comunidade, mês passado, lá em dezembro, o comentário dela e pedi pra vocês deixarem nos comentários a paleta que vocês têm, a paleta que vocês queriam ver nesse quadro, pra eu ter uma noção também de qual paleta vocês costumam comprar mais, né? Quais as paletas que as pessoas costumam ter mais. E a mais votada foram paletas da Nádia Tambasco. Só que a Nádia Tambasco tem muitas paletas de sombras e eu não sabia exatamente quais vocês queriam, né? Porque eu posso vir aqui e fazer com a nude, mas a que vocês mais compram é a mate. Aí não ia ficar muito legal. Então eu peguei a segunda mais votada, que foi a Special Day. E como esse é o primeiro vídeo desse quadro, eu vou começar com sugestões que eu considero básicas, mas não tão básicas, mas mesmo assim usáveis pro dia a dia. E quando eu falo dia a dia, é dia mesmo. O uso do sol e tal, trabalhar ali das 9 às 18. Um lookinho de maquiagem que não seja tão extravagante, tão pesado. E aí no final do vídeo vocês me deem um feedback, se vocês acham que ainda tá muito over, ou se vocês acham que tá básico demais. Vão me dando esses feedbacks. Vamos então começar com o primeiro lookinho. Eu já tô com a pele pronta, porque é uma preferência minha começar a pele antes do olho. Mas se você prefere fazer o olho primeiro, não tem problema nenhum. É só começar pelo olho e fazer a pele depois. Mas o importante é colocar algo na sua pálpebra, que vai fazer essa sombra fixar. Usa o que você já tá acostumado a usar. Pode ser corretivo, pode ser primer de sombra, o que você acha que funciona melhor pra você. Primeira sombra que eu vou aplicar vai ser essa cor aqui, pincel F06 Macrylan. Pega uma quantidade razoável de produto e começa a depositar na pálpebra inteira. Dá batidinhas pra sombra pigmentar bem na pálpebra. Não sai arrastando pra não ter perigo de manchar. Vai depositando na pálpebra inteira, até você cobrir a pálpebra inteira. E aí você vai aplicando até chegar numa parte da pele em que você não consegue mais ver a sombra com o olho aberto. Claro que às vezes vai passar um pouquinho, mas a ideia é não passar muito pra pálpebra fixa aqui. E aí depois com um pincel mais fofo, um pouco mais aberto do que o pincel anterior, vou usar o F15 da Macrylan. E aí sim eu vou esfumar essa bordinha, mas eu vou esfumar com o olho aberto, que é pra você ver esse esfumado aparecendo e também pra você ter mais controle, pra essa sombra não crescer muito e ela começar a ficar mais extravagante, digamos assim, do que você gostaria que ficasse pro dia a dia. Então com um pincel fofinho, eu esfumo bem onde eu consigo ver o esfumado aparecendo. Aqui tava o limite da sombra e conforme eu vou esfumando esse limite, o esfumado vai aparecendo e vai fazendo esse esfumado respeitando o formato do seu olho. Agora com um pincel menor F08 Macrylan eu venho com essa cor aqui de novo. Primeiro eu vou dando batidinhas pra pigmentar primeiro. Depois que pigmentou, eu esfumo. Usa um lápis marrom na linha d'água. Se achar que vai ficar demais, usa um bege, não tem problema. Lápis marrom aplicado. E aí com o mesmo pincel pequenininho, F08, eu venho com um pouquinho desse marrom, eu vou só encostar assim, ó, e venho esfumando esse lápis. De novo, mais um... Um encostadinho na sombra marrom e esfuma essa parte superior bem rente aos cílios. Tenta deixar o espelho mais aqui embaixo, bem próximo do seu queixo, porque aí você consegue esfumar bem próximo da raiz. Não é pra esse marrom ficar muito forte, é só pra dar um detalhe aqui na raiz do cílio. Venho agora com essa sombra, pincel F08 de novo, só que dessa vez limpo. Essa sombra aqui, ela não se solta muito bem pro pincel, mas como eu quero usar ela pra iluminar, o pouquinho que ela se soltar pro pincel já vai ser o suficiente. E aí eu aplico bem aqui embaixo da sobrancelha, pra iluminar. E aqui no cantinho do olho, com essa mesma sombra, pra iluminar também. Pra finalizar, aplica a máscara de cílios, e no lábio, eu sugiro aplicar um lápis labial nude. Só pra deixar o lábio mais definidinho, e usa um gloss, se gostar, com a cor bem próxima do lápis. Inclusive, esse passo é super substituível por balme labial, balme labial com cor, ou balme labial com um lápis aplicado também. E esse é o resultado final da primeira sugestão. E começando a segunda sugestão, de novo o corretivo já aplicado na pálpebra. Vou começar com esse tom, pincel F15 Macrylan. Vou aplicar essa cor bem aqui no canto externo, deposito a cor primeiro. É uma cor bem clarinha, então eu pego mais produto, e assim que eu estiver vendo bem a cor, eu paro de depositar e esfumo. De novo, dentro do formato do meu olho, eu não quero trazer essa sombra muito pra fora. No outro olho, a mesma coisa, deposito primeiro, e depois eu esfumo dentro do formato do meu olho. Se você achar que ajuda, vem com um pincel fofão, bem grandão. Qualquer pincel grandão, fofão, que você tiver ali. Esse aqui é o RT402, caso alguém queira saber. E aí ajuda a deixar mais esfumado ainda. Aí pensando que um dia que você quer usar sombra cintilante, vem com essa cor, que na verdade dá pra fazer esse mesmo olho com qualquer cor cintilante dessa paleta, mas aqui no caso eu vou usar essa. pincel F06 Macrylan e vou aplicar nesse restante da pálpebra. Volto com aquele pincel fofão, limpo e esfumo a bordinha de tudo. pincel pequenininho F08 nessa cor aqui. Aplica no cantinho do olho, mas só aqui, ó, na parte de cima. Aí um pincel menor ainda do que eu tava usando, esse aqui é o F10 da Macrylan, eu venho com esse tom de novo e aplico mais muito, muito próximo da raiz dos cílios. Aí lápis bege na linha d'água pra dar acabamento. De novo, finaliza com a máscara de cílios e eu usaria com esse olho um batom rosinha pra ficar numa vibe monocromática. Lápis labial nude, como sempre e aí um batom que é muito próximo dessa cor que tá no olho é o Velvet Ted da Mac. Vou usar ele. E o resultado final é assim, uma make rosinha monocromática. Bora então começar a terceira sugestão. Vou começar de novo com essa cor, pincel F15 Macrylan. dessa vez eu vou esfumar essa cor no côncavo inteiro. Pincel fofo, maior do que o primeiro, limpo, sem nenhum produto pra ajudar a dar acabamento no esfumado. vou usar essa sombra laranja. Pincel F06 Macrylan vou depositar na pálpebra inteira. Essa é uma opção mais colorida, né? Mas, é uma maquiagem que você pode trocar por qualquer cor da paleta. No lugar dessa laranja você pode usar qualquer uma outra cintilante assim como a sugestão número 2. E aí você vai aplicando esse laranja na pálpebra inteira, mas dentro do esfumado que você fez. Então, ó, quando eu chego perto aqui desse marronzinho pêssego que eu esfumei antes, eu paro de aplicar a sombra laranja. Quando você usa uma sombra colorida assim e você acha demais pra usar de dia, tenta fazer daquela mesma forma que eu fiz lá no começo do vídeo. Tenta colocar ela dentro da pálpebra fixa, assim ela só vai aparecer bem rente aqui os cílios, né? Você tá vendo a sombra laranja porque tem um espacinho aí da minha pálpebra aparecendo ou então quando você piscar o olho estiver olhando pra baixo. É um jeito, né? De começar a usar a sombra colorida e ir se acostumando. E aqui no caso eu acho que dá pra parar sim, finaliza com a máscara de cílios, tá pronto, mas vamos supor também que você achou que mesmo aparecendo só nessa partezinha aqui da pálpebra tá muito laranja, tá muito vibrante, mas mesmo assim você quer usar essa sombra laranja, vem com a sombra preta, pincel B907 da Macrylan que eu vou usar e aí com esse pincel pequenininho eu vou aplicar bem aqui rente aos cílios e vou depositando essa sombra primeiro deposita e aí com o pincel F06 que eu apliquei a sombra laranja no olho inteiro, na pálpebra inteira eu venho esfumando a bordinha desse preto aplicando o preto assim você fecha um pouco a cor desse laranja que é bem vibrante e também aproveita e dá acabamento nos cílios superiores na parte de baixo não aplico nada só deixo bem seladinho com pó aplico máscara de cílios e nesse olho eu vou aplicar bastante no cílio superior bastante assim deixar os cílios bem volumosos e bem definidinhos na parte de cima e na parte de baixo como eu não apliquei sombra nenhuma se eu aplicar muita máscara eu acho que vai ficar estranho então eu aplico máscara o suficiente só pra tirar o esbranquiçado do pó e o cílio voltar a ficar preto na cor natural assim escuro o meu cabelo é escuro aí eu só encosto de leve assim pra pintar um pouquinho não pra deixar o cílio mais alongado ou coisa assim e assim temos o resultado dessa terceira sugestão e pra última make de novo o corretivo na pálpebra e dessa vez eu não vou aplicar sombra no olho inteiro vou fazer mais tipo um delineado só que eu não gosto da cor natural da minha pálpebra por isso que eu apliquei o corretivo em tudo pra cancelar aquela cor então eu vou pegar um pó um pó compacto um pó solto mas pode ser o compacto também não tem problema não é porque eu errei aqui na hora de falar o meu e vou selar toda essa pálpebra pálpebra selada eu vou usar esse pincel aqui chanfrado essa é a referência dele com essa sombra marrom escura e eu vou fazer um delineado primeiro eu vou fazer a base dele pra ficar mais fácil eu deixo o pincel deitado assim ó não assim em pé porque aí conforme eu vou riscando já vai preenchendo o espaço da base a base pronta você vai fazer o rabinho ai Verônica mas eu não consigo fazer o rabinho do delineado não tem problema porque você vai esfumar tudo que você precisa é pelo menos fazer um esboço dele então puxa um tracinho aí continua esse tracinho aí venho com o pincel F10 Macrylan mas pode ser o B907 também que é um pincel bem pequenininho pego um pouco desse mesmo marrom e vou esfumando essa parte de baixo aqui e aí eu levo esse esfumadinho até aqui metade dos cílios inferiores e continua esfumando e aí do outro lado a mesma coisa pega mais um pouquinho de marrom vai esfumando essa parte de baixo leva aqui até metade dos cílios e continua esfumando pra garantir pega um pincel limpo de esfumar e esfuma pra finalizar volta com o pincel chanfrado faz uma pontinha aqui no começo do olho aplica a máscara de cílios e tá pronto parece que dá trabalho pra fazer porque é delineado mas não é justo por você esfumar aqui embaixo que é mais fácil de fazer demorou um pouquinho mais porque eu tenho que ficar explicando pra vocês como que faz mas fazendo direto é rapidinho vou tirar um pouquinho aqui do zoom e aí temos o resultado final da última make e foi isso eu até faria mais uma mas meu olho tá lacrimejando muito por causa do tiripom de maquiagem ele começa a ficar sensível mas essas foram as quatro sugestões como eu falei pra vocês me deem um feedback se vocês acham que ficou básico demais ou se vocês acham que não ficou nada básico e que eu tenho que ajustar isso pro próximo vídeo que inclusive deixem aí nos comentários qual a paleta que vocês querem ver no próximo vídeo desse quadro mas deixem o nome da marca e o nome específico da paleta só vou considerar comentários que tenham o nome específico da paleta porque senão não tem como eu saber qual paleta que vocês estão se referindo e aí a mais mencionada vai ser a próxima desse quadro lembrando que as sugestões são só um guia você pode trocar todas as cores dentre as cores da própria paleta e assim deixar a maquiagem mais ainda no seu gosto pessoal é isso vou finalizar aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo tchau 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 tchau